Hoje em dia podemos dizer que tá difícil de se conviver A correria nos faz esquecer que pequenas ações podem valer Hey, hey, hey Tem atitudes que são pequenas, mas que fazem a diferença Por favor tem, obrigado tem, desculpa tem, mudança vem Faça a sua parte, seja educado, não torne o mundo tão complicado Licença tem, ajuda tem, respeito tem, que o resto vem Um oferecimento Coca-Cola, por um mundo melhor E aí E aí E aí E aí